Olá, meninas! Então, a gente preparou pra vocês 10 conjuntos de moletom, moletinho e buclê, com 10 bandaninhas. O bórezinho com a calça saruel, no tamanho 1 ano, todos eles no tamanho 1 ano. Conjunto de moletom peluciado, ele tem abertura no ombro, etiquetinha, com a calça de moletom, também peluciado, com etiquetinha. Esse é um conjuntinho de ribana, tá? Ele não é peluciado, com a calça de moletom, que ele é peluciado. Daí, tem esse conjunto de buclê, cor marfim, ele é super fofo, super quentinho, bem confortável. Esse conjunto de moletom, ele é peluciado, tá? O cadarço, etiquetinha no peito dele. Esse é um casaquinho de ribana, ele é um pouco mais grosso, com uma calça de moletinho, tá? Material bem confortável. A calça é peluciadinha. Esse outro é um conjunto de plush, com capuz, ele tem uma etiquetinha na barra, e a calça é mais reta, com cadarço. Esse é um casaquinho de ribana, dois por um, mais grossinho, com a calça de ribana também, tá? Ele é bem confortável. Esse, essa é uma calça viscolaicra, com um casaquinho de ribana, tamanho verde. Bem confortável. Todos eles no tamanho um ano. Esse é um conjunto de plush, é um buclê, assim, com a calça de moletom peluciada. Todos esses conjuntos...